Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Já já ao vivo, no Lusail Stadion. Vamos nessa! Imagens ao vivo, aqui no Lusail Stadion, no Qatar, a bola já já vai rolar. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado para comentar cada lance. A Copa do Mundo FIFA pede passagem, é hoje! Confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes. Quanta emoção! Chegou o grande dia! Que ansiedade, Caio! Villani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Time que marca alto, que costuma pressionar a saída de bola, Caio. Esse tipo de organização tática exige demais da parte física da equipe. Além de uma recomposição rápida para não tomar contra-ataque. E a Dinamarca está pronta para o jogo. No jogo, no gol, Schmeichel. Aí ele vai para o jogo com o Daniel Vaz, são os laterais. Delaney será titular com o Eriksen no meio. E ainda tem Dolberg comandando o ataque. Começou o dia de estreia para as duas seleções. E a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Toma ela, Dansgaard. Dansgaard. Delaney. Eriksen. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Delaney. Tolberg. Tolberg. Foi bem no carrinho. Retoma a bola. Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Todo mundo de olho em Eriksen. Caio Ribeiro. Todo mundo sabe como ele é habilidoso com a bola no pé. O Vilani é um cara que dá espetáculo. É para desempatar. Atenção. Pega o goleiro. Olha o rebote. Para na marcação na hora H. Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Toca no Eriksen. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem na bola com paciência. Bateu. É agora. Defende o goleiro. Bateu. Vem o escanteio na área. Rápido o goleiro. Cara. A cara defende. Caio. Que defesa espetacular. Escanteio é curto. Pode fazer para desempatar. Mui. Trabalhando a bola de pé em pé sem pressa para tentar desempatar o jogo. Eles giram a bola de pé em pé lá no campo de ataque. É para espaçar o adversário. Envolver o adversário. Maerle. Vai conduzindo para o ataque. Falta marcada a jogada dura. Será que cabe o amarelo, juizão? O árbitro chega, avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Levantou. Bola na área. Antecipação perfeita. O cruzamento era bom. Avança com a bola dominada. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Boyle. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão. Parece até videogame. Mantém a bola. Usa o corpo. É para fazer. Gol. Para abrir o placar e meter fogo no jogo. Sair na frente é sempre importante. Você joga a pressão toda para o outro lado, Vilani. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Vai conduzindo a bola. Falta para matar o ataque. A jogada era perigosa. Se não tomar cartão, a arbitragem é pipoqueira. Sai o amarelo pela falta, Caioba. Merecido. Agora precisa cuidar para não tomar o segundo. A bola vem direto para a área. Bola recuperada. Pode sair o contato que eu quero ver. Tolberg. Eriksen. O que toca? Quem tem a bola? Duas, três opções para a passe. Eles vão de pé em pé. Pode voltar. Pode voltar. Impedimento marcado. Atento no lance. Intercepta e mata o ataque. Vai para frente a Dinamarca. Olha o ataque. Faz o desarme. Cede o arremesso. Toca no Eriksen. Que chance. Pegou. No mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a paria. Para livre da defesa. Que errou feio na marcação. Não cruza. Não cruza. Bola curta. Dolberg. Errou. Inacreditável, Caio. Era para ampliar o placar. Vilânio. Um gol perdido assim pode acabar dando moral para o adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. Posse de bola recuperada. Posse de bola recuperada. Descendo. Ganha campo. Recebeu o cruzamento. Está marcado. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Aquilos. Aí o estere. Um intervalo de jogo. Começou o dia de estreia para as duas seleções. E a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Bateu. Bateu. É agora. Defende o goleiro. Bateu. Vem o escanteio na área. Rápido o goleiro. Rápido o goleiro. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Vem descendo em direção ao gol. Vem descendo em direção ao gol. Defende. Faz milagre. Cara a cara. Caio. A bola já estava em cima. Mas ele fechou muito bem o ângulo. Preferiu a bola curtinha. Dansgaard recebe. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Avenida aberta para ele. Pelo lado. Passes de qualidade. O time vai tirando a bola de pé em pé. Atenção. Olha o gol. Perdeu. Que chance Caio. Era a bola do empate. Vilani não pode perder uma oportunidade dessas. Vai fazer falta. Dividiu bem. Para tomar a bola na moral. Vai descendo para o ataque. Rola fora. Arremesso marcado. Boyle. Preciso. Intercepta o passe. Eriksen. Eriksen. Dansgaard recebe. Eriksen. Defendeu o goleiro. A queima roubo. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani. Defesa de puro reflexo. Preferiu a bola curta. Dansgaard recebe. Fácil, fácil. Nas mãos do goleiro. Corta a defesa. Boa leitura do lance. A bola passa de pé em pé. Buscando espaço. Preparou o jogo. Recupera limpo. Na área. Carrega no ataque. Tem opção. Tem defesa. Olha o rebote. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Atenção. Tem alteração em campo. Daniel Vaz. Bola com Rui Biel. Eriksen. Toca no Eriksen. A bola fica na zaga. Moqueada o cruzamento. Vem a batida. Se estica todo o goleirão para salvar. Cobrou um curtinho o escanteio. Alivia a defesa. Afasta dali. Quero ver. Gol. De quem? Segue atacando. Ampliu a diferença para dois gols. O chute foi de média distância. Mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada. E o esporte se informa. E o esporte se informa. Dois a zero no placar. Mui. 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 O jogador consegue aplicar esse efeito batendo com a parte interna do pé e tirando da barreira fica muito complicado para o goleiro pegar o goleiro pegar o goleiro pegar o goleiro. De olho no placar, dois a um, reta final, a cabeça pensa, a perna não obedece, faltam dez minutos para acabar o jogo. Mui. 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 do jogo nesse finalzinho. Escanteio o cobrado. Atenção. Afastou o mal. O cruzamento. A bola ainda está viva. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Mui. Tic-tac pouco tempo. Na tentativa do empate eles descem para o ataque. Está no ataque. Os companheiros pedem a bola. Protege a bola. Ganham a dividida no campo inimigo. Gol! Da raça. Lutaram até o fim. Até empatar o jogo no finalzinho, Caio. E acho difícil tirar o empate do placar agora. Restam poucos minutos. E aí E aí E aí E aí E aí Parecia tudo perdido Parecia um chocolate Eles não se entregam Empatam o jogo Histórico Olha lá Canto alto à esquerda Está acabando o jogo Última volta do ponteiro do relógio Com ela, Dunsgar Está aí Arbitragem encerra o jogo Empatado Fala, Caioba Mas foi uma boa partida, Vilani Podia ter sido decidida num detalhe Aqui ou ali Mas o empate reflete bem os erros e acertos De cada lado hoje Que partida, que partida ele fez Gastou a bola Individualmente foi impecável Pelos gols que marcou Mas não deve estar nada contente com esse empate E tem todo o direito de cobrar o resto do time Começa o jogo Começa a Copa do Mundo Para as duas seleções É a primeira rodada É a primeira rodada A fase de grupo Bateu É agora Defende o goleiro Bateu Vem o escanteio na área Rápido o goleiro Cara A cara defende Caio Que defesa Gol Para abrir o placar e meter Vai conduzindo a bola Sai o amarelo Pela falta, Caioba Merecido Agora precisa cuidar 金 Corabó Rápido Fela La ówna C Bateu Viper Moldov E PedarrchnHa Amig Tranquil D Chiar Interim O Pela Pur Lembrou Obrigado.